Fala rapaziada do canal, aqui quem fala é Angelo Andrade, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like e clique no sino para receber as notificações. E assim que eu postar um vídeo, você vai receber no seu smartphone, seu notebook, seu computador, seu tablet, enfim. Onde você nos acompanha, beleza? Vamos lá, vamos para as dicas do dia. Mas antes, segue a gente lá no Instagram, aquele aproveitamento no padrão. Hoje bateu mais uma. Juventus e Milão. Inter de Milão, desculpa. Ambos marcam, bateu. Esse aqui do Real Madrid e Sevilha, ambos marcam, bateu. O do Leão com o Mônaco, o Neymar, ambos marcam no jogo do PSG. Esse aqui acabou não batendo, foi uma zero seed. Mas essa dupla aqui bateu, enfim. Volta lá, pelo menos uma vez ou mais na semana, palpites de graça. Beleza? Então segue lá, diferente aqui do vídeo. E também entra no nosso grupo do Telegram. A gente vai mandar alguns palpites hoje lá, tá? O link também está na descrição. Então, link do Telegram, link do Instagram, tá? Está tudo aí na descrição. Ou então você digita lá, quebrana banca, underline. Clica na bio que tem tudo que você precisa relacionado ao quebrana banca. Vamos lá, vamos para as dicas de hoje. Vamos para as dicas de hoje. Ontem bateu 100%. Acertamos os dois jogos prontos para vocês. Espero que vocês tenham lucrado, aproveitado. E vamos tentar fazer isso novamente hoje. Fizemos duas duplas. Duas da Premier League e duas da Ligue 1. E vamos tentar pegar esse 100% novamente. Vamos lá. Tottenham over Hampton. Um jogo interessante, principalmente, de muito interesse do Tottenham. O Tottenham precisa muito desse resultado. Está ali na... Vai disputar provavelmente a Conference na tabela. Então, é necessário, para ir direto para a Liga Europa, conquistar os três pontos. Porque ele empata com o Ashton, né? E tem três pontos a mais. E chega na última rodada jogando por essa vaga. Então, é importantíssimo vencer o Over Hampton. O Over Hampton que vem de uma temporada muito aquém do que se esperava. Apenas o 12º no campeonato. 14 derrotas. É realmente uma temporada do time do Nuno e do Espírito Santo muito abaixo do esperado. Se comparado à temporada anterior. Tá? O Tottenham não vence o Over Hampton a dois jogos. Mas eu acredito que pela importância do jogo. E pelo Over Hampton, convenhamos. Nos jogos mais complicados, ele não conseguiu vencer. Empatou com o Ashbron. Ganhou do Brighton com dois a mais. Mas é um resultado esperado. Pela superioridade técnica. Mas tomou 4x0 do Burnley. Ganhou do Sheffield e do Fulham. Então, faz uma temporada muito fraca, né? Aí perdeu para o Ash em casa. Perdeu para o Liverpool. Empatou com o Aston Villa. Perdeu para o City. Então, os times mais fortes. Ou tecnicamente superiores. Ele não venceu. E pela importância desse jogo para o Tottenham. Por ter peças que podem decidir. Como Gareth Bale. Son e Kane. Eu acredito que o Tottenham vença o jogo. Sobretudo pela importância do jogo. Tá? Acho um jogo complicado. A odd 1.53. Talvez não condiz tanto. Pelo momento do Tottenham. Que vende o 4x1 para o Leeds. Mas acho que esse 4x1 pode ter sido a virada de chave para esses dois últimos jogos. O Tottenham tentar garantir a vaga na Liga Europa. Que é muito abaixo do esperado. Mas é o que tem para agora. Então, Tottenham seco. Esse time aqui também. O nosso querido Everton também luta por vaga direta na Europa League. Tá empatado com o Tottenham. Então tá o Arsenal logo atrás também. Com um ponto a menos. Só que já jogou a sua partida. E tem um jogo a mais. Então, Everton e Tottenham ali estão como os dois times para bater de frente com o Ashman. E com o Liverpool em busca dessa vaga. Então, acredito que vença também o Everton. E esse será o nosso jogo pronto. Tottenham para vencer e Everton a dupla na Premier League. Tá? Lembrando que se você quiser servir, me entre em contato conosco. O número está na descrição. Palpites ao vivo, palpites e over goals, palpites pré. Tem muita coisa legal lá. Três planos para vocês. Quem for do vídeo, eu posso dar um desconto. É só avisar lá que veio do vídeo. A gente faz um preço bacana, tá? Só avisa. E acompanha lá no Instagram que tem vários greens hoje. O jogo pronto bateu. Na live terminando o dia com nove tips, sete greens, um red e uma devolvida. Então, aproveita. Mais dezenove unidades no mês. Então, estamos muito bem. Obrigado. Então, se você quiser entrar para o time, é só entrar em contato conosco. Montelier e Brestoar. Vamos de ambos marcam. Ou de cima dois e meio nesse jogo. É um jogo de equipes que fazem e sofrem gols, né? O Brestoar vem de ambos marcam em cinco dos últimos cinco jogos. Ou Montelier vem de sete ambos dos últimos sete jogos. Então, é uma sequência realmente que chama a atenção. Jogos de gols, sempre. Ou acima dois e meio nos jogos do Montelier. Inclusive, empatou com o PSG na Copa. Só que perdeu nos pênaltis. Mas empatou, o que é relevante, no meio de semana. Mas, enfim. O Over, nos últimos sete jogos, bateu em seis. Tá? Então, realmente é um número relevante. E o Brestoar. Vem batendo nos últimos três jogos. Mas é um time que quase sempre faz. Então, levando em conta isso, acho que acima dois e meio pode ser uma boa pedida. Mas, se você quiser ambos marcam também, pode ser uma boa. Tá? Vamos de acima dois e meio pela sequência. Principalmente do Montelier, que joga em casa. Então, acima dois e meio no Montelier, Brest. E Lyon. Que é esse aqui que eu vou soltar agora. Lyon pra vencer, lutando pelo título. Tá em quarto ali. É difícil o título. Mas, matematicamente, ainda tem chance. E também luta pela vaga na Champions. O Monaco tá com um ponto a mais. E o PSG tá com três pontos a mais. É muito possível a classificação pra Champions. E o momento do Lyon é muito bom. Não perde a quatro jogos o Lyon. Desculpa, quatro jogos não. Quatro jogos contra o Nimes. Mas perdeu pro Lille de virada. O gol, inclusive, que Paquetá entregou. Mas, até esse jogo aqui, só tinha perdido pro PSG. E vinha na sequência boa de jogos invictos. O Lyon. Mas meteu quatro a um no Lorient na última rodada. Ganhou do Mona com o jogo de confronto direto. Fora de casa. Com um a menos, conseguiu vencer. Cherkir no final. Então, certamente, Ion vem pra mais um triunfo. Então, acho que é uma boa dupla. Valeu? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E é tos. Tchau.